o salve só família bem-vindos a mais um vídeo rapaz para quem não me conhece sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de trilha rapaz mais um dia aqui na natureza hoje a minha parceira de trilha aqui é a minha esposa a suele né hoje vai ser a primeira trilha dela que ela vai fazer praticamente em tá subindo morro da pedra branca e vamos ver se vai aguentar hoje não eu já tô um pouco cansado já mano tá no início da trilha ainda não faz dois minutos que nós estamos andando então o trajeto é longo mais ou menos acho que quase uma hora de subida e mais a subidinha de boa mano é tranquila que eu morro da pedra branca e hoje vai ser o primeiro card dela mano você vai ser um card para ti já ontem eu postei o vídeo do projeto que a gente vai fazer com ela de emagrecimento e hoje quinta-feira já cansou eu não cansei aqui cansei as pernas vai cansar muito as pernas ainda e falei para ela começar o projeto ontem ela topou e hoje quinta-feira já estamos fazendo uma trilha mano já vai servir de cardio para ela vai queimar bastante caloria então já vai ajudar um pouco fortalecer as pernas nunca fez nenhuma trilha então também já é bom já importante e fazer um cardzinho na natureza não tem coisa melhor né mano aqui é íngreme mano bem íngreme então vai forçar bastante ela que vai queimar bastante caloria então isso para quem quer emagrecer top mano quer emagrecer faz algumas trilhas vai ver a diferença que vai dar a andar botando fogo aqui aqui assim ó ó a cançãozinho vai cansar subir só isso aqui ainda nem pouca coisa e o trajeto é longo ainda mas é mas vamos dar hoje a meta é subir lá na pedra para ela conhecer também então sai com as imagens que as coisas tem que vindo subida e na metade dos caminhos vão conversando ai só que os anjos ai e aí 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 9 10 faz 15 minutos que nós vamos subindo ainda 15 minutinhos é família 15 minutos que estão subindo e já tem alguém tá quase morrendo aqui já querendo desistir da trilha mano mas é assim né é aqui que a gente separa os fortes dos fracos mano tá achando que é fácil não faz esporte não pratica esporte nenhum não faz exercício não tem resistência no corpo aí pra fazer uma trilhazinha básica quase morre porque a pessoa não treina não faz nada de esporte não faz nenhum exercício quer dizer que vai começar a trilha vai fazer 15 minutinhos de trilha vai tá quase morrendo é assim mesmo mas vamos continuar né vamos não deixa que botar na tua cabeça teu cérebro quer fazer tu parar quer fazer tu desistir e voltar pra casa aí tem que ser mais forte que tua cabeça eu cheguei aqui eu vou chegar até o final e não vou desistir e pensar na chegada quando chegar lá em cima tudo que passou aqui vai recompensar e é assim vamos dar bora continuar subir rapaziada é Oh, reaching for the sun I wonder where you are Oh, oh, oh We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than us Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are That's it, family, we are already at the end of the series The Sueli is coming there, with that nervousness Look at the palabra It's so warm It's so warm It's so warm It's so warm We are now on the end It's just warm aqui na vinha uma comecei matando o que umas oito horas nove horas na nove horas né não são nove horas e agora são 9 44 a trilha da quase uma hora de subida disse que não haviam parando descansando e vamos dar mano terminar de chegar ali agora falta bem pouco foi mas falta pouco agora é é isso aí quando chegar lá em cima já volto com vocês em nova o 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 De verdade, foi um baita de um cardio, né mano, subiu um morro inteiro, né, um baita de um cardio, mano, então, perde bastante calorias, queima bastante gordura, então foi muito top, mano, e também foi a primeira trilha que ela acabou fazendo na vida dela, então, já matamos dois por uma castelha só, fizemos um cardio pra ela cedinho, cortamos cedo e fizemos um cardio, e já aproveitamos e fizemos a trilha que ela nunca tinha feito, mano, a primeira vez que ela fez trilha, ela curtiu bastante, e vamos trazer, e eu quero fazer ela fazer mais uns cardio assim, ó, tipo, subindo mais umas trilhas, porque é bom que esforça bastante corpo e queima muita caloria, mano, então, é um bagulho que é muito bom, mas durante todos os dias eu quero levar ela em algum lugar pra ela fazer uma caminhada, dar uma corridinha, e todo dia fazendo cardio, todo dia fazendo cardio, treinando e se alimentando bem, logo logo ela perde bastante quilo, mano, logo logo vou trazer um vídeo pra vocês também, pra nós analisando o shape dela, tirando as medidas, porque é bom a gente começar um projeto ter certinhas medidas, o peso, pra depois, quando chegar no final do projeto, a gente vai bater e ver qual que foi a diferença que deu nesse tempo de projeto, mano, então, deixa aquele likezão pra nos fortalecer, deixa aquele comentário positivo, se inscreve no canal, então, tamo junto, que Deus abençoe o dia de vocês, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, e fui!